Beto, Beto, meu melhor amigo, você não vai saber onde a gente tá dessa vez Aonde? Hoje eles me falaram que nesse exato momento A gente vai estar em um jogo Jogo da Aranha Ai, ai É, como a gente vai explicar bem, a gente tá no Spider Que é um novo jogo da aranha Mas só que vai ter um probleminha Porque um de nós, gente, um de nós vamos estar se transformando em uma aranha E a gente tem que fugir atrás do jogo Todo mundo junto aqui Acabou de ser uma aranha E ela vai ter que escolher um de nós, né, pra picar Eu prometo que a época vai participar bem desse desafio, né Olha só Ai Virei uma aranha, só dou É, o Victor virou o Spider, viu Agora a minha missão é escapar Ah tá, podemos Tá, passamos em um acampamento Beleza, tá passando Pronto Eu vou virar o Spider, viu Eu vou sair e voltar de novo, galera Aranha, eu tô me seguindo Socorro, Victor Meu Deus do céu, mano Vai sair do meu dinheiro, mas Ah, agora eu senti o botão de clicar pra mostrar as fotos, né Eu tô escutando o barulho da aranha Olha, eu acho que é essa saída que a gente tem que escapar, ó Simplesmente tá aqui, cara Certo, eu tô tentando dar o play, não consigo Era um de um escape É, pessoal, eu acho que deu muito erro aqui, ó Tá, então eu escolhi outra pessoa pra picar Então, então a gente, isso aqui já é a segunda rodada Eu passo a tempo, ó Eu tô escutando A cena, ó A cena escuta um barulho Eu não tô ouvindo por causa que não tem sonhos Então a cena a gente tá acampando, né Olha só, deixa eu dar uma olhada Ai, é aranha A aranha, eu tenho certeza Eu tenho certeza que é a aranha cabeçuda Ai, meu Deus Apareceu aquele rumo Bota ali, ó Olha, mas a casa segunda A melhor, gente, segunda aquela casa lá Olha, o cara morreu Vou fugir Então, beleza, galera A gente voltou aqui de estar E estamos de volta E não Eu tô se aberto Então, vamos pegar os A aranha picou a pessoa Agora dá pra clicar aqui, ó Pra abrir a porta Vamos deixar aberto, galera Bora, você viu o que bugou? Tem uma estrela de aranha O tempo da aranha de spawnar mudou aqui, hein Deveria ter dizido que a aranha já tá na área Nossa, meu amigão Agora vamos ter que dar o jeito de escapar, beleza Tá, consegui aqui Ah, tá aqui A gente vê que é diferente Passar Ai, a aranha A aranha Gol Vitor, foge Ai, meu Deus do céu Ele tá vindo, gente A aranha tá vindo Eu tenho mais pra onde passar, galera Eu tenho mais pra onde passar Ai, ai Ah, não, eu vou ir Me ajuda, me ajuda Eu tô Ah, não, eu vou morrer Não, não, não Eu não cliquei Ah, não Ah, galera Fui eliminado aqui, gente Ah, não dá pra ver a visão de e-mail Do jogo Mas vou ficar parecendo com você, viu Que eu tô vendo do ladinho Tem uma escada aqui pra gente subir Uau Não me fala É verdade, ó Tá, eu assim uma Tá, eu assim Aqui é pra usar Um gato Deixa eu jogar aqui Calma, você pode ter um botãozinho aqui A aranha deve estar lá embaixo Olha a aranha ali Olha lá Olha lá Olha, olha Não tem nenhum Aquele botão de pular mais Cada segundo A aranha vai me pegar E eu vou ser transformado, né Ai Ai Ai, meu Deus do céu Não me seguem não, aranha Faz um favor Vamos, gente Vamos, moço Entra aí É, galera A gente só tem Só o primeiro capítulo Mas daqui a pouco Vai lançar o segundo capítulo Que eu acho que é Na cidade, né Depois de sair daquela casa Ainda bem que eu não, né A aranha passou pro baço Olha ela ali, gente Lá embaixo Não sabemos Tá, galera Não sei Ah Ah Achei um botão Um botão que dá pra ver A visão do personagem Como um burro, gente Gente, esqueci de ver o botão aqui Mas olha Dá pra ver você, ó É que eu tenho É que eu tenho Terceiro botão aqui, tá Eu disse que não tinha Puxa atenção Olha Olha, não tem nem TV A TV da casa da Peppa Da Peppa não Da aranha Da Spider, né Da Spider-Man Cara, se foi Se foi o Homem-Aranha Que se transformou Todos infectados Já deve Como vocês vão Nogos a selecionar Do Spider-Man É, primeiramente Eu clico e fecho também, ó Tá, mas eu consigo E a porta abre de um jeito Diferente, né, galera Eu saio as portas aqui Porque a cearenha tá vindo Olha, é boa São todas as portas trancadas Aí desde Mas olhando É em escala, viu Tá, eu tô vendo Sua visão aí Não, gente, né Ai, água Acima só a laranja Não sei pra onde usar Mas é logo, logo Na saída Ai, nessa não, né, gente Não tô com essa música De piano mesmo Piano da aranha Aranha Aranha, né, gente Spider-City E beleza, menina Viu uma passagem secreta Aqui, galera Tá aqui Vou pensar Só do lado Só tem Primeiramente Aqui só vou ver A aranha Olha, galera Viu uma pilha Ali, ó, galera Bateria Galera Vamos nessa, galera Primeiro, vamos subir aqui Ai, ela botou Mamadilha Gente, igual a de urso Só que essa aqui É a peixe de aranha Primeiro, menos Menino Só vou descer Virar Minha cozinha E restou Uma escada Pra ir subir E eu parei Em uma sala Diferente, né Saio de comer Olha lá, gente A amardilha Todas as amardilhas Da aranha Que ela Lá Mas ela não Tá embaixo Ela pode Estar em cima Da casa Ou em qualquer lugar, né Ai, não funcionou O cara I colocar veneno Ali, gente Mas não funcionou Ah, agora A veneno acabou Né, gente Por causa da teia Ah, não Tô de brincadeira Se vão Me pegar 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 Outra Que isso Será que Para Ela parou De me seguir Meu irmão De que Se eu Vou sair Ai, meu Meu Caralho Ai, meu Deus Não dá Pra nem Engaçar Não sei De onde Colocar Essa pilha Mas eu acho Que é logo Ali, né Isso Matou Aquele cara Lá Corre, galera Ota Tem um Estantinho Estimilinho De vida Tem que me soltar Caraca Foi capturada Pela teia Ah, não Eu Não Tranquei Peraí Ela não Pegou O que Que aconteceu Aqui Ah Volta Que isso BR D Luna Aqui é Pra usar Pilha, né Galera Mas aí Ai Ai, meu Não Vai dar Tempo Não Vem Aí Aranha Ah, não Eu Não Vai O tempo Tá Acabando Mano Você Viu Que a Aranha Fez Ela Ia Pular Ela Ia Pegar O Cal Normalmente Vou Tentar Ser Olha Aranha Não Pega Ela Então Ótimo Vou Colocar Pilha Ah Pilha Tá Beleza Ai Mas eu Tô com medo Que a aranha Estou Lata De fora Mas tudo Bem Aranha Não tô Aqui Mas isso é Bom Puta Pra acabar Pô Pelo menos Finalmente Usei a Pilha Agora Preciso Salar Agora Preciso Saber Onde Vem Essa Av Não Não Vou Cair No Seu Truque Não Aranha Olha Ela Esquimada De novo Eu saíra Eu saíra Eu Escapei Da casa Do velho Escapei Da casa Do velho Que foi Sequestrado Pela aranha E vamos Pra cidade Agora Que é o próximo Capítulo Pro segundo Capítulo Né galera E o Escape É Galera Não Consegui Gerar O Pig Meu Pig Não Aranha Tá Beleza Ela Vai Escolher Um De Nós Pra Ser Aranha Beleza Tá Só Temos Cinco Pessoas Pelo Lugar Beleza Vamos Ver Que Ela Vai Escolher Tá Ela Escolheu Aqui Beleza Tá Escolher Quem Agora Ah É Aquele Cara Aquele Cara Que É Igual A Min Só Que Tá Com A Brugia Igual Do Normal Então Eu Pra Partir